Mais de 100 profissionais da educação física atendem em 20 academias, vários estúdios, dois clubes, além de personal e atendimentos a clubes de terceira idade em patrocínio. Esses profissionais ainda não foram vacinados contra a Covid, ao contrário de outras cidades que pertencem à regional de Uberaba, como Ibeá, Uberlândia, Araxá, a cidade de patrocínio pertence à regional de Uberlândia. E esses profissionais estão preocupados com a sua saúde, com a saúde também dos seus clientes, das pessoas que atendem, pois o profissional da educação física tem um contato muito próximo com a pessoa que atende e fazem essa reivindicação de que sejam vacinados o quanto antes. Vamos conversar com Marília Caroline, que é profissional da educação física, que em nome dos demais faz essa reivindicação através da reportagem do patrocínio online. Nós somos um grupo em torno de 200 profissionais de cadastrados ao CREF, que é o Conselho Federal de Educação Física. Nós estamos atuando em patrocínio desde o início da pandemia, a gente não parou de trabalhar. em torno de 20 academias, alguns estudos de exercício físico em patrocínio. Então, nós estamos nessa luta para poder garantir o nosso direito à vacinação. É muito, abrange vários lugares, né? Nós estamos em clube, dando aula para terceira idade, dando aula de hidroginástica, natação, musculação também, né? Nós também temos as academias, trabalhando com reabilitação, com covid, trabalhando com prevenção, né? Então, nós estamos nessa área, somos considerados em trabalho essencial hoje, né? Para combate à pandemia. Nós sabemos que a pessoa, quando é uma pessoa ativa, quando ela pratica um exercício físico bem orientado, ela tem uma imunidade maior ao vírus, né? Então, por isso que a gente reivindica essa vacina, né? Nós precisamos trabalhar, nós precisamos levar saúde para a população, por isso nós precisamos ter vacinados também, né? Assim como foram os outros profissionais, né? Os discolistas, fisioterapeutas, também os discólogos, os homofonoaudiólogos, né? Então, nós também queremos ser vacinados. Por mais que nós usamos os equipamentos pedidos, nós temos um contato bem próximo com o nosso aluno. Principalmente muitos de nós, levamos o nosso atendimento para dentro de casa, né? Para dentro do lado das pessoas. Então, a gente precisa ter uma segurança maior quanto a isso. Quanto para nós, também quanto para a pessoa que a gente vai estar atendendo. A gente já recebeu vacinação, Araxá, IBIá também, BH, grande parte, São Paulo, então, assim, Maranhão, vários lugares tem. Mas a gente tem esse objetivo da regional não ser liberado para nós, né? Não nos achar essenciais. Então, a gente está na ruta tentando conseguir esse direito nosso. Já tem mais uma semana, né? Ele prometeu para nós essa revisitação, esse ofício que ele queria mandar para a regional de Berlândia, só porque até então nós não tivemos mais nenhum contato, mais nenhum retorno, né? Nós estamos aguardando o posicionamento do secretário.